Aqui é a Hora do Leite, que é o transmissão pela internet do Vasco! Que galera bonita! Luba do auditório com transmissão pela internet, aqui dos estúdios da Band, hoje recheadinha de atrações, 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 nós temos aqui, atenção, temos vários... No vídeo da Educadora FM tem camiseta, tem um pendrive, tem caderno da Educadora, tem um par de ingressos pro Cinemark, pra você pegar uma telinha com banca da Educadora FM, tem 100 paus na mamata da Hora do Leite. Aí, olha aí, Fagundão! Fagundão, dá uma olhada, né? Dá uma olhada nisso, Fagundão. Pera aí, olha essa peruca de bota! Pera aí, pera aí, todo mundo aqui, todo mundo da plateia fala assim ó, CHUPA FAGUNDÃO! CHUPA FAGUNDÃO! Gostou? Mas não gostou, porque eu só estava rindo, porque eu falei que o senhor Frota não viria e ele não veio. Esse programinha... Calma! 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 Calma, Fagundão! Calma! Calma! Fica tranquilo! Bom, o negócio é o seguinte, gente, mas a gente está ao vivo aqui pela internet, já lá no nosso Face, você vai acessar educadorfm.com.br barra Facebook, tem um link pra você assistir a gente aqui a partir de agora, tá? Vai lá pela Tweet Can, vai ver tudo isso que está acontecendo, essa galera animada pra caralho! Barbaridade Shuffle! Shuffle! Barbaridade! Temos aqui a presença! O programa não poderia ter um programa sem a nossa querida Dati! Gente! É Dati, Jorzinho! A Dati é Dati Poede! Eu falo babãe, falo abãe da minha mãe, é uma maravilha! A Dati, a gente tá precisando de... e é gozado que é um público eclético, porque tem a Dati e tem o Vlad, professor de Bai Tai, professor de Bai Tai, e eles se convivem no mesmo ambiente. Mas a Dati tem que dar o nome aí, né? A Dati, no pânico, tem o garoto Xuxa, garoto Xuxa, garoto Angélica, o nosso garoto Angélica, aquela bichinha presidente de fã clube, a gente precisa disso. A Sinirica também! A Sinirica! A Sinirica! A Sinirica! A Sinirica! Boa Sinirica! Boa Sinirica! Boa! Melhor ser o seguinte da pena, o pessoal vai poder ligar no 327. Espera aí! 0 para 0? Alô! Fábio Lima queria falar! Alô! Opa! Espera aí! O cara é doido, começou agora na televisão, é esse espaço! Eu queria falar na minha decepção, porque a gente falava do Vlad, a gente brincava com o Vlad, Vladício! Vladício! E eu tenho certeza que o ouvinte também falava assim, pô, o cara é o Maitai, não sei o que, o cara deve ser fortão. Olha a pança! Espera aí! O cara tá bem! Fala isso! O cara é professor, olha o marketing, pô! É o Vladicha! Atenção! Ninguém pode chamar ele de Vladicha! Se chamar o Vlad de Vladicha, eu quebro! Só isso! Ô louco! E agora vamos apresentar aqui a nossa Sabrina Saco! Sabrina Saco! Sabrina Saco! Sabrina Saco! Cadê a sua foto? Tem luz aqui na... Como é que é? Dadinho, grande Dadinho! Dadinho, beleza! Dadinho, Dadinho, o baralho! Meu nome agora é Zé Pequeno, beleza? Maravilha, Zé Pequeno, obrigado pela vezinha! Você já viu! Não, ele disse que essa peruca ela é da praça! É mesmo, é da praça! Não fala! É tudo envolvendo! Mas ele usa essa peruca aí quando ele se apresenta! Não é possível! O que que é isso? Não, o Sérgio, o que é que é? É da praça! É Redigo? Da praça! Vamos lá, vamos lá fazer música para galhão! Quem é? Ó, quem gostaria que o Seu Jorge fizesse uma música aqui? Aqui ó! Vamos lá, como é que você chama? Diana! 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 Dó, dó, dó! Pera aí, tem que ir! Diana, que tipo de música você gosta? Que tipo de flor você gosta? Pera aí! É que é de improviso, a música é de improviso! Que tipo de música? Entendi! Que tipo de flor é você que é? Diana! Que flor que você gosta? Lírio! Lírio, 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 Lírio! Lírio, Lírio! 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 Lírio já fiz muito na igrela! Passa lá em Londres, é direto! Eu gosto de lírio e cor! Vermelho! Vermelho, vermelho, Lírio, vermelho, Lírio, vermelho, Lírio! Pera aí! Tive razão! Um serviço de alto balão! Tô aquecendo! Serviço! A mulherada gosta do Zé Jó! Porque eu sou delicado! Sabe quem é a flatinha? Tem uma manhã, uma flatinha tá aí! Uma mulher gosta de manhã gostoso, faço carinho na minha preta! Aí vou lá, faço um cafezinho pra ela! Bem gostoso, bem gostosinho! Aí eu chego no vidinho dela, um negócio aí! Chego bem assim, bem devagarinho, chego... Pratinha! Eu gosto de tudo mesmo! Ele assustou! Ele assustou! Ele assustou! Ele assustou assim! Lírio! 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 Mas vamos lá fazer a música! A música é da Dayana! 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 Ele ia falar! Música pra Dayana! Pera aí! Ré sustenido! Ré sustenido! Ré! 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 Dayana! 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 É essa a música! É um gênio! É um gênio! Esse é o seu Jorge aqui! É a Bia! É a Bia! Uma música pra Bia! Bora uma música pra Bia! Mais demais! É a granjete! É a granjete agora! É a granjete! Mas por que granjete? A granjete é de granjete! Fabinho! Mas por que? Granjete! Espera aí! Não entendi! Granjete! De granjete! Tá maneiro! Tá maneiro! Tá beleza! Fabinho! 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 É legal falar isso rapidinho! Os ouvintes não podem ver! Então é legal falar que o Fabinho tá de blush hoje! É verdade! Ele passou batom hoje! Hoje ele foi só blush! Chegou uma appzinha aqui! Fazendo a barba! É moleque! É moleque! É moleque! Vai dar um close ali! Vamos fazer a música pra Bia! Pra Bia! Vamos lá que esse programa é ao vivo! Vamos lá pra CD na cidade! Vamos lá! Sou Jorge! Você gosta de flor? Que flor que gosta? Rosa! Rosa! Rosa é bom! Rosa! 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 Eu não gosto de branco! Eu não gosto de branco! Eu não gosto de branco! Eu tô fora! Vambora! Vem cá! Nós estamos fora da lista! Eu gosto de branco! Vai lá! Vai lá! Vai lá! É branco e... É... É... Não sei visto! Não sei visto! Olha a concentração! De altovalante! Não! Tô só aquecendo! É Bia! 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 Educadora, por favor, aumente seu volume pra valer, porque a hora do leite flutuou. Plantão da Hora do Leite, as notícias de tirar o sono. Muito bem, começa aqui a movimentação da equipe de jornalismo. Da Hora do Leite, convocamos o repórter. E com vocês, o repórter Vladiché. Vladiché, com vocês nessa manhã maravilhosa. Vamos às notícias. Estudo aponta que carne frita ou assada aumenta o risco de demência. Comentário é show do Tony Ramos. É isso. O Gilson Del Passo, o Alessandro Corse, também o pessoal do marketing. Isso é só no primeiro programa. Só no primeiro programa. É o primeiro e único mesmo. É, é o passado. Obrigado, pessoal da Gaia. E a Bia, e a Bia. A nossa agregente, a Bia. A Nath, a nossa Sabrina Sacco. Obrigado. A Nath que atura a gente aqui. Isso é um tumor, cara. Isso não... Não, o tumor era o que o Eiro tinha feito. Ao Frota que veio no nosso primeiro programa. Obrigado mesmo, Frota. Salve de palmas. Para dar só que veio no nosso programa. Obrigadão, Frota. Eu quero agradecer aí a vocês o convite. Foi um prazer. E deixar claro aí que é um programa multimídia, né? Que outras emissoras, né? Estão tentando fazer e não conseguem. Que é juntar rádio, internet e TV. É verdade, cara. Né? Praticamente ao mesmo tempo. Então, vocês estão de parabéns aí. Obrigado pelo convite. Muito demais. Ah, moleque. Segura eles, hein, doutor Neves. Senão, é isso aí. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, Frota. Entendeu? Tchau, tchau.